Bom galera aí ó, funcionamento pleno, foi reparado os injetores, a bomba de alta é outra, lavei o intercooler, troquei todos os fios, limpeza de tanque, deu uma organizada nos botes, a lareta de óleo do carro era solta, eu fiz uma chapinha pra prender ela ali, e a turbina aqui ó, ó, tá vendo ó, ó, tá pra sair fora, tá, quando eu funcionei o carro ó, ó, olha isso aqui ó, muita folga em excesso, ela ficou jogando todo o óleo do motor por esse cano aqui ó, o intercooler, não teve que ser lavado tudo, e é isso aí, vamos que vamos, e aí galera, beleza ó, só pra não deixar vocês informados, eu já terminei aqui ó, ó, a Citroën Jumping ano 2008, eu citei aí em alguns vídeos aí né, que esse carro disparou o motor né, já tá pronto tá, tenho que trocar o sensor de nível aí, ficou louco, tá, esse carro deu três problemas aí gente, de uma vez só, quase deixei o dono do carro louco né, mas a gente conseguiu resolver o problema, já tá em pleno funcionamento, funcionando perfeitamente né, temos que trocar aí só o sensor de nível né, como eu citei pra vocês aí em um trecho de vídeo né, que eu tava fazendo, montando o motor e citei sobre esse carro né, é, esse carro disparou o motor né, o proprietário desse carro chegou na oficina pra ver porque que a luz da injeção do carro tava acesa, daí quando eu vim testar o carro aqui ó, no mesmo lugar onde ela disparou o motor né, eu tava 90 por hora no dia, o motor simplesmente disparou tá, a RPM foi até o talo lá, e aí eu engatei de segunda o carro né, deixei ele quase parando, engatei a segunda e desliguei o motor, consegui desligar o motor, se eu não tivesse feito isso tinha destruído o motor do carro né, felizmente não afetou nada no motor do carro né, o carro deu problema em três bicos injetores galera, tinha três bicos injetores mijando tá, a turbina do carro tava só o oco, tava jogando bastante óleo né, pra admissão do carro, é tanto que eu achava que o motor tinha disparado por causa dos injetores né, e tava enchendo o motor de óleo diesel, tá, o que é que acontece, o problema de encher o motor de óleo diesel era a bomba de alta pressão, que desmanchou toda por dentro né, comeu a carcaça da bomba, acabou o eixo da bomba, e aí ela passava todo o óleo diesel pra dentro do motor tá, tinha três injetores derramando combustível, vou ver se eu encontro os vídeos do bombista pra vocês verem como tava os bicos aí, juntar com esse né, e depois que os bicos chegaram, que eu montei o carro funcionou né, troquei o óleo do motor, o carro começou a jogar bastante óleo pelo cano de cima da turbina né, ou seja, quando eu fui velar a turbina com uma folga desmantelada né, destruída a turbina né, e depois aí ainda passou de novo óleo diesel pra dentro do motor, daí eu tirei a bomba de alta pressão e vi que ela tava detonada né, consegui uma outra bomba aí, fizemos um reparo nele, trocamos o retentor, trocamos o óleo, e agora tá tudo ok né, só falta a gente trocar esse sensor de nível aí, vou mostrar pra vocês aqui o local que o carro disparou o motor comigo tá, foi bem ali na frente, era pela manhã né, e o proprietário veio na oficina por quê? quando ele exigia potência do carro, o carro acendia a luz da injeção ó, como eu tô fazendo agora aqui tá vendo ó, agora não temos mais esse problema, quando eu andei no carro no dia, o carro não apresentou defeito né, mais ou menos ali depois daqueles caminhão, foi onde ela simplesmente subiu o RPM até o talo, cobriu o mundo de fumaça, e o motor disparado né, a gente sabe que a turbina, em vários casos isso faz disparar o motor né, porque ela joga bastante óleo na admissão, e o motor usa o próprio óleo do motor lubrificante como combustível, então não adianta você cortar a mangueira, soltar a bateria, desligar aqui a chave, o motor vai ficar ligado, até detonar tá, se for com o câmbio automático cara, já era, você vai ter que ter coragem de ir ali soltar a mangueira da admissão, se for um carro de fácil acesso, e tapar a entrada de ar, nesse caso aqui um carro com câmbio mecânico né, eu consegui estancar o carro né, em uma velocidade baixa né, então foi bem aqui ó, nesse lugarzinho aqui ó, onde o motor disparou comigo aqui ó, tá vendo, aí eu avisei pro cliente, eu liguei pra ele né, já é um cliente meio antigo, ele veio com o guincho, e a gente levou o carro tá, então é isso aí ó, o sensor de nível tá loucão né, desde que ele comprou esse carro, tem esse problema no sensor de nível né, aí como a bomba desmanchou gente, a bomba de alta pressão desmanchou, eu tive que tirar o tanque do carro, fazer toda a limpeza, porque ficou cheio de limalha de ferro, em todos os lugares né, como os injetores tinham sido reparados, se deixasse assim, aquela limalha ia pros bicos, ia dar pau de novo tá, então, eu torci desde o início, que não tivesse dado problema no motor, e não deu, o motor tá sereno, parece um relógio tá, e a gente teve que trocar a turbina né, uma bomba de alta pressão, a gente não comprou novas, a gente fez outra aí pro cliente né, pra ficar mais em conta, e reparamos 4 bicos injetou, trocamos o óleo né, e foi isso que a gente fez, pra resolver o problema tá, então os vídeos que eu tiver aí, do carro a correria grande, eu não fiz muito vídeo desse carro, sem tempo tá, eu vou procurar os que eu tiver aí, pra tá mostrando pra vocês aí, beleza galera, então essa aqui ó, é a nossa jumper, motor Sofio 840, tá, ano 2008, transporte escolar, o carro agora tá de boa, não vai mais acontecer isso, tá bom gente, então, até porque se você observar, o carro tem ali ó, 714 mil quilômetros rodados né, então, é claro que as peças, vão ter desgaste né, mas pra vocês verem o motor do carro ó, tá de boa o motor ainda, tá vendo ó, estão vendo ali, quanto marca ali ó, 700, 714 mil na verdade tá ó, então, teve desgaste em turbina, bomba de alta foi pro saco, e os injetores né, infelizmente, são peças que sofrem desgaste com o tempo né, ainda mais com a quilometragem dessa aí, o carro redondo 2008, ó, então é isso aí ó, de boa, tá, forte abraço a todos aí, e logo logo a gente volta com mais vídeos aí galera, valeu turma, show, e ó, e ó, e ó aí, e ó, e ó doetul, é ó, e ó, e ó, e ó, e ó,